Então, partida para o sexto parque do programa, ficou para a última foto, Legenda, Ousada vai para a dianteira, Furlong segundo, enquanto isso lá pelo lado de fora avança muito o número 5, o elo da Guarabara, já tomando para si o primeiro lugar e iniciando a curva com 2 e 3, Ousada briga pelo segundo lugar, enquanto Andarilha melhora, vai brigando pelo segundo, desce na primeira parte da curva, Furlong vai logo depois, a seguir corre lá pelo lado de fora, Foto Legenda, vão já descer na primeira parte da curva, bate na madeira, melhora muito, tomou a quinta, tomou a quarta e já briga pelo terceiro com Ousada, elo da Guarabara e o ponteiro trazendo sempre vantagem, lá por fora Pitolomeu em segundo, Ousada briga com bate na madeira, Andarilha depois, assim os competidores já confurlou no penúltimo lugar, já comporam a última curva com Foto Legenda em último e já entram pela ré final e elo da Guarabara e o ponteiro cruzaram o certo dos 500, os meus sinais, elo da Guarabara na ponta, Pitolomeu carrega pelo lado de fora e vem buscar no primeiro lugar, elo da Guarabara e Pitolomeu bate na madeira, trazido no dedo, aí pelo Leandro começa a carregar, nos anos 13, bate na madeira, dominou, dominou e fugiu, elo da Guarabara vai no segundo lugar, Andarilha carrega por fora, vai se juntar na briga pelo segundo, bom para o sexto e o anda, bate na madeira, apanha de canhão, você vai para o disco, tira um corpo e meio, Pitolomeu na dupla, bate na madeira, Pitolomeu, Andarilha busca a dupla, não há tempo, cruzam a faixa final. Muito bem, vissada de bate na madeira.